A história de Moisés Sofreu, padeceu Os jacarés quase comiam o menino Mas não comeu Porque Deus já estava escrevendo uma história para Moisés e para Israel O deserto para Moisés foi o período da experiência E a experiência produziu em Moisés perseverança E a perseverança produziu a esperança Então nós precisamos entender isto Compreender isto Não se afastar do Senhor Não se afastar dos caminhos de Deus Não se afastar da igreja Por causa de uma circunstância Eu sei que todos nós aqui temos lutas diferentes Talvez você tenha uma luta maior do que a minha Mas isto não significa dizer Que por causa desta luta nós vamos sair da presença do Senhor No deserto Moisés viu águas amargas Presbítero Francisco No deserto Moisés e o povo viu maná E a carne Os condornizes No deserto Moisés viu águas saírem da rocha No deserto Moisés Guerriou contra Amalek No deserto Moisés Conseguiu compreender a voz de Deus Sabe o que Deus manda dizer para nós Que estamos aqui esta noite E você que está aí Essa tripulação Produzirá em você Uma perseverança Uma experiência E depois a esperança A página É E aí